O relatório da Oxfam Brasil aponta que condições de trabalhadores do campo que vivem em constante ameaça de contaminação por agrotóxicos trabalham muitas vezes sem as condições básicas necessárias e estão presos a um ciclo de pobreza. A reportagem é de Jomiag. A fruta é doce, mas a vida do trabalhador é amarga. Eu aplico agrotóxicos nas plantas, né? Quando não dá praga. Aí o veneno dá a moeda, a pessoa tem medo, mas tem que ir aplicando. Quando a gente termina de aplicar, não tem onde a gente lavar a mão, tomar um banho. O banheiro, se você quiser, é o mato. Não tem refeitório. A gente come no meio do tempo. Embaixo do pé de pau, dentro da casa de bomba, junto com os produtos químicos lá, adubo, veneno. Uma pesquisa realizada pela Oxfam Brasil mostra que no Nordeste, quem trabalha por safra na produção do melão, uva e manga está entre os 20% mais pobres do Brasil. Muitos outros problemas foram encontrados. O que a gente achou até em grandes empresas produtoras que são certificadas foram ainda condições muito ruins. Não generalizadas, mas significativas. Então, muita contaminação por agrotóxico, falta de equipamento de proteção, falta de banheiro, falta de refeitório, trabalhadores sem poder se organizar, sem ter voz. Então, foram condições que não eram esperadas numa cadeia como a cadeia da fruticultura do Nordeste. A fruticultura gera cerca de 40 bilhões de reais por ano e é celebrada como sendo uma cadeia produtiva moderna e geradora de 88 mil empregos. Mas essa força toda não se reflete nos salários e condições de trabalho. Em média, o safrista, que trabalhou por seis meses no ano, recebeu entre 591 e 688 reais mensais, segundo cálculos do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Esse trabalho de seis meses, essa remuneração por seis meses, tem que durar para 12 meses. Então, essa instabilidade, essa insegurança no emprego é uma questão importante que tem que ser analisada. Ao contrário dos trabalhadores da fruticultura do sul e sudeste do Brasil, que podem procurar diferentes safras para trabalhar, os nordestinos não têm outras opções. Todo mundo ali está muito fragilizado e muito precarizado. E por isso tem medo de se organizar e lutar pelos seus direitos. e acaba sendo sujeitado a condições piores ainda. Fora da safra, é muito difícil conseguir uma colocação. Então, eles trabalham nesse período da safra e muitas vezes ficam aguardando para a próxima safra, só no ano seguinte, para ter uma outra remuneração fixa. E até lá tem que sobreviver, fazendo o bico, fazendo o que conseguir. Não tem promovilhação, né? Trabalha para dar lucro para eles e não vê as condições da pessoa. Como é que uma empresa que exporta fruta para fora do país não tem condição de dar uma melhora para o trabalhador? A Oxfam Brasil não defende o boicote como solução, mas espera que os consumidores pressionem os supermercados e estes, por sua vez, cobrem providências dos produtores. A gente está fazendo um abaixo-assinado, mas a gente acha que também os consumidores têm sua voz se eles podem tanto procurar a Oxfam para expressar o que eles pensam e comunicarem em seus supermercados, mas podem falar diretamente aos supermercados. A gente vive hoje na era das redes sociais. Hoje está fácil de uma empresa ser pressionada pelo consumidor e que o consumidor demonstre para essa empresa qual é a preocupação dele. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto!